Aí eu tava grávida, eu morava numa casinha de madeira, eu era pobre, não tinha condições. Onde? Na verdade, em Itajaí, na fazenda. Até eu cuidava da mãe que era doente, tudo, a mãe era dos nervos, tudo, né? Aí eu tinha que cuidar dela. Aí apareceu um casal na minha casa, uma mulher me enfelicando ajuda. Aí eu falei pra ela, não, meu filho não andou pra ninguém. Aí ela falou assim, então, você não quer que eu leve você no médico pra ver como é que tá, como é que tá o neném? Mas por que a senhora quer fazer isso comigo? Porque é assim, né? A senhora nunca tinha visto esse casal? Não, nunca tinha visto minha vida. Eles apareceram do nada na sua casa? Do nada na minha casa, né? Aí eu só sei quem me levar aqui no hospital, né? Aqui no Santo Inês, na época. Na época do Santo Inês. É, na época do Santo Inês. Aí chegou lá, o médico falou assim, essa mulher tem que ficar aqui internada? Ela, não, 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 pode deixar que eu não vou levar ela no outro médico. Eu vou pagar o meu papacenhora pra ver como é que tá o seu bebê. Não vai confiar, né? Vai saber quem é. Aí eu só sei que ela me levou pra uma casa, tudo fechado, não podia ver ninguém. Não, não via ninguém. Ficava ali. Aí quando eu chego na casa, eu falei pra ela assim, por que que essa mulher me trouxe pra cá? Agora tu vai ficar aqui, até ganhar o bebê, que eu vou te ajudar. Enquanto você ganhar, eu levo pra sua casa. Ninguém, não tinha ninguém que ficou, sentiu sua falta? Foi a minha irmã. Aquela que manda a fazenda, que anunciou na Federal, Polícia Federal. Aí a Polícia Federal desconfiou, fez a pesquisa, né? Aí onde que me achava? Lá em Tijuca. Quanto tempo a senhora ficou em poder desse casal? Ah, eu fiquei até ganhar o neném. Chegou a ganhar o neném? Cheguei a ganhar o neném. Ainda me tiraram a força da minha barriga. Sete meses tiraram a minha criança, de mim. Lá no hospital em Tijuca. Cortar a minha barriga, sem autorização nenhuma. Eu ia ganhar normal, o porto normal, né? Porque eu nunca fui, nunca levei uma ansiedade na minha vida. Aí chegou lá, no hospital. Aí o que aconteceu lá em Tijuca? Aí me deixaram lá internada, não podia ser pra nada. Né? Até completar os sete meses. Aí o que aconteceu? Pagou o médico, o certo pagou a consulta particular, né? Era menina? É, menina. Até hoje eu nem sei com quem ela tá, com quem ela... O que fizeram com ela, né? Aí tá. Aí pegaram, botaram a minha barriga, aí fiquei lá. Aí daqui a pouco aparece o casal que tinha me empreendido aqui, né? Esse mesmo, a mesma mulher. O casal que eu digo pro senhor... Eles apareceram depois que tinham levado seu bebê também? Levaram o bebê e voltaram? Não, me pegaram no hospital. Eu estava lá cuidando de mim lá. Pra mim não sair de lá. Ok. Né? Aí levaram o bebê, a bebê. Aí escuta, aí o que é que deu? Aí vai nisso, uma polícia federal tava de enfermeira no hospital. A minha sorte. Não tinha, eu tinha morrido naquele nome. Aí ela chegou perto de mim e falou... O da Maria, me chamou no quarto assim, sem ninguém escutar, né? Escondido até. A senhora não morre no Itajaí, eu moro. A senhora tem uma irmã assim, assim, tem. E o que a senhora tá fazendo aqui? Pois é, nem sei o que é que eu tô fazendo. Ela chegar, né? Toda... Tem carro, tudo. O da Maria, vamos embora, né? Vamos embora não sei pra onde, né? Não sei pra onde que eu queria me levar, né? Aí pegaram a criança. E a criança? Também. Tava junto? Tava junto? Com ela, com eles? Com eles, claro. Aí botaram uma cestinha criança naquele carrinho de ceste, né? Do meu lado, assim. Assim, meu Deus, o que vai acontecer, né? Eu morro ali mesmo. Aí eu tava com mais coisa, porque a polícia federal já me tinha avisado, né? Só não precisa ficar com medo, não. Dela aí, não. Pode deixar que não pega ela. Fica sossegada. Eu tava desiguado tudo, né? Eu não podia nem andar, nada. Minha barriga toda cortada. Aí tá. Aí quando foi no morro do boi ali, ela parou o carro no escuro, queria que eu saltasse.